Olá, pessoal, tudo bem? É muito comum a gente ver integrantes, aliados do governo do presidente Jair Bolsonaro dizerem que a mamata acabou. A mamata não acabou. A mamata que vem de outros poderes continua acontecendo no governo do presidente Jair Bolsonaro. E é uma peça de publicidade essa coisa de falar que os gastos públicos exacerbados acabaram, não tem mais dinheiro à vontade para aliados, etc. e tal, porque quando a gente olha a realidade e vê situações de cotidiano, a gente nota que isso continua acontecendo em todos os poderes. E um bom exemplo disso é o que aconteceu com o ministro, com o secretário de Cultura, Mário Frias. Viagem a Nova York no ano passado, no final do ano passado, os gastos agora revelados, mostram que ele gastou R$ 89 mil de dinheiro público, ele um assessor, para uma viagem absolutamente sem sentido. Ele teve uma reunião só com um ex-lutador de jiu-jitsu, para falar de um projeto cultural, uma reunião que poderia ser feita pelo WhatsApp tranquilamente. Não havia nenhuma necessidade dele ir aos Estados Unidos para isso. E nós pagamos tudo isso, inclusive um teste de Covid lá, por R$ 1.800. Mas esse caso não é isolado, não é um caso, uma exceção à regra. Os gastos com viagens do governo federal aumentaram muito, aumentaram R$ 200 milhões do ano passado para o ano anterior. E os gastos com cartão corporativo também, R$ 30 milhões ao longo de três anos é 20% a mais do que os quatro anos do governo anterior. Aí você diz, bom, mas teve inflação, e de fato a inflação faz diferença nisso. Mas é 20% com o governo ainda em três anos, ainda falta um ano de governo. Isso vai passar para R$ 50, R$ 60 milhões. Quando a gente lembra, a viagem do presidente de férias no ano passado custou R$ 2,3 milhões, uma viagem absolutamente de lazer. E esse ano agora, nessa virada de ano também, outra viagem, os dados ainda não estão disponíveis, mas teve passeio de jet ski, de lancha, Beto Carreiro World, visita ao Beto Carreiro World, um aparato gigantesco apenas para férias do presidente da república, num momento inclusive que o Brasil vivia uma tensão muito grande com problemas climáticos. E isso não é só do governo federal, ainda que exista caso no governo federal aos montes, também em outros poderes. O próprio filho do presidente Jair Bolsonaro fez algumas locações de veículos que obviamente não precisavam ser os veículos que ele locou. No ano passado, por exemplo, alugou Jeep Compass, alugou Fusion Blindado, Corolla Blindado. Eu peguei o exemplo do filho do presidente e deputado, mas tem vários outros deputados que fazem a mesma coisa. E como eu disse, em outros poderes também. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, por exemplo, fez viagens de jatinho da FAB e reservas de viagem no valor de R$ 1,6 milhão no ano passado. O presidente Arthur Lira, da Câmara, R$ 3 milhões no ano passado, também com essas viagens em voos da FAB. Isso sem falar, obviamente, nos gastos mal aplicados nos diversos ministérios, nos diversos órgãos. Vamos lembrar, por exemplo, o gasto de dinheiro para a prevenção de Covid nas Forças Armadas, gasto com filé mignon, por exemplo. É um grande exemplo. Tivemos outros, vários, como eu disse, nas várias esferas de poder. Sem falar, claro, naquelas situações em que não é exatamente o dinheiro que está envolvido nessa questão de mamata, mas um favorecimento aqui e ali. É a filha do presidente entrando num colégio militar sem fazer processo seletivo. É a prefeitura em que o irmão do presidente é chefe de gabinete recebendo muito mais dinheiro do que outras prefeituras. E por aí vai. O grande problema dessa história toda é que a sociedade precisa cobrar, pressionar, porque só quando é cobrado, se é mostrado, se é publicizado e é pressionado, as coisas se alteram, mudam, às vezes o dinheiro é devolvido, às vezes uma licitação é cancelada. Isso não acontece se a população estiver mitificando os políticos, sejam eles de direita ou de esquerda, quem quer que seja. Se o cidadão não tiver na cabeça que um dos papéis dele é responsabilizar os políticos e cobrar os políticos para que o gasto do dinheiro que ele paga de impostos, que ele paga de impostos, não seja bem utilizado, aí o político realmente faz o que quer. E nesse papel a imprensa é parceira da população nesse aspecto. O governo costuma ficar usando esse termo mamata para dizer dinheiro de publicidade de imprensa diminuiu, de veículos de comunicação, que é uma grande bobagem. Se você olhar aí os veículos de comunicação, os emissores de TV, a publicidade do governo continua acontecendo porque é necessário, uma das funções do governo é publicizar aquilo que ele está fazendo para que as pessoas fiquem sabendo, inclusive notícias de serviço. Então, na verdade, o que acontece é esse jogo de marketing para tentar fazer a população não pressionar o governo para ele poder, as pessoas, os membros do governo, gastarem a vontade. Como, por exemplo, quando se liberou agora o uso de passagens de classe executiva para membros do governo, para alguns membros do governo, em vez de viajar em classe comercial, como a maioria da população, a população que tem acesso, obviamente, às viagens aéreas no Brasil, que já é um continente menor da população. Um abraço para vocês e até mais.